Gente, olha só, as alterações climáticas, como o excesso de chuvas, podem prejudicar a colheita nas lavouras e elevar os preços de alguns itens alimentícios. Isso afeta o bolso do consumidor. O fato pode ser comprovado tanto na CEASA quanto nas feiras livres. Comerciantes e consumidores percebem que o preço de alguns produtos na CEASA, central de abastecimento de governador Valadares, está mais caro. A variação foi de quase 200%. O período chuvoso é o responsável pela oscilação dos valores. Eu já falei que a chuva é boa, é benéfica, né? Mas quando ela é demais, ela dá prejuízo. Ela estraga a produção, ela estraga a plantação, estraga a estrada, dificulta a logística. Então, muito produto aí está sendo destruído pela força da chuva. Exemplo, as plantações de banana. A banana, você vai colher ela daqui a um mês, dois meses, o vento derrubou a bananeira, estragou. Aí o produtor colhe antes, aquela mercadoria não está boa para consumo. E assim vai no tomate, cenoura, batata, que são raízes. As máquinas não conseguem andar nesse tipo de terreno, elas atolam, fica difícil o manuseio. Aí tem uma variação de preço absurda. Preparar o bolso vai ser o desafio de muitos. Batata inglesa, cenoura e tomate são alguns dos produtos que mais variaram de preço. Nesta semana, a laranja pera foi a que mais encareceu. Em compensação, o chuchu teve uma redução no valor. Nesse final de semana, a laranja está mais cara. Só para você ter uma ideia, chuchu, terça-feira agora, três dias atrás, uma caixa de chuchu de 20 quilos chegou a dar 180 reais. Hoje já está de 100, 110 reais a caixa. O tomate está mantendo batata. De ontem para hoje, batata mudou o preço em 25%. Então, essa oscilação, você tem que ficar muito atento no mercado, porque senão você leva prejuízo, compra, perde, acaba vendendo mais barato do que você comprou. Então, a oscilação de preço está uma coisa absurda, você não acredita. Na região central de Valadares, alguns agricultores levaram para a feira frutas, legumes, hortaliças e outros alimentos. São produtos da agricultura familiar na feira da Economia Popular Solidária. Dona Quitéria avalia que o período de chuva é benéfico para a plantação, mas também observa que pode prejudicar a produção. Para nós, a chuva deu um pouco de prejuízo, porque derrubou as bananas tudo, banana tudo com cacho e caiu muita banana. Então, nesse caso, deu prejuízo. Mas a gente estava precisando da chuva, que nós plantamos um milho, e o milho bonecano na hora da chuva vir. Só que ela veio com muita força, ela veio violenta. Nós não sabemos, a culpa não é de Deus, a culpa é de nós mesmos, nós seres humanos, que às vezes desmatou, mas é assim mesmo, tem que ter paciência, ir para a luta, plantar de novo. Nós já tínhamos plantado mandioca três vezes e perdido a planta, mas graças a Deus o milho nós vamos colher, em nome de Jesus. Vamos lá. Nós vamos lá.